Na Guiné-Bitau não existe um clima de insegurança, mas vivemos aqui em segurança e em paz. Aliás, isso pode ser retratado por todas as embaixadas, as representações diplomáticas que se encontram tanto no país a fazer a sua vida normal, o seu cotidiano normal. Como é que se explica que as forças de ordem não tenham sido capazes de controlar este ataque? As forças de ordem, tendo conhecimento deste ataque, naturalmente que tomaram as diligências necessárias, o próprio doutor François foi ouvido e estão em curso essas diligências. Como estávamos, sempre uma tramitação judicial que tem o seu timing. Foi ouvido o doutor François, as acusações são extremamente graves e há que trazer ali toda esta situação.